Salve meu povo cigano, tudo bom? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam todos na paz. Desejo também que vocês tenham uma semana santa abençoada, iluminada. Não esqueçam a importância dessa semana. Essa semana não é só para comer chocolate. No domingo, que é dia da Páscoa, não é só para comer chocolate. Na sexta-feira é um dia muito, muito importante. Eu sou Izagueiros, meu contato vai aparecer aqui. Caso vocês queiram informações para jogo, para radiestesia, para atendimento ou para cursos, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida também pode deixar aqui embaixo, dando feedback, que eu respondo para todos vocês. Assim que tiver um tempo, às vezes no mesmo dia, eu respondo. Mas respondo com o maior carinho, porque já está virando uma família, né? Família da ciganinha Soraya, a ciganinha de Marrocos. Então vamos ver o que ela tem para nos dizer. Estou cortando as cartas e abrindo o leque, eu vou tirar duas cartas, tá bom? Estou empurrando os cristais, porque eu trabalho com a minha mesa cheia de cristais. Não sei se dá para ver. Minha mesa cheia de cristais. Está aqui onde eu boto meu outro tipo de incenso, que é o palmo santo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou tirar aqui duas cartas. Eita! Para essa semana, saiu a carta da raposa e saiu a carta da cobra. Vou tirar mais uma carta para sair duas cartas pesadas. Então não tirar mais uma carta, tá? Parece que ela fala assim, não, está muito pesado. Não tira só uma carta. Tira mais uma. Essa é a carta mais pesada ainda, a carta do rato. Gente, para essa semana, muito, muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado com intriga. Ah, só um minutinho. Cuidado com intriga. Cuidado com fofoca. Cuidado com invejas. Muito, muito cuidado com pessoas que são... Tem astúcia, sabe? Para maldade. Astúcia mesmo. Então, é assim. Por exemplo, a raposa. Esses programas que passam no Discovery sobre animais, no Discovery sobre animais. Então, o programa sobre animais. Se vocês verem algum caçador ter facilidade de pegar raposa, é a coisa mais difícil que existe. Mais difícil. Porque raposa, ela é astuta. Ela tem jogo de cintura. Entendeu? Então, para fazer uma armadilha e pegar uma raposa, é muito difícil. Então, assim mesmo vai ser vocês. Vocês vão ter que ter jogo de cintura. Ter astúcia com a inveja. Com a inveja. Com a cobiça. Com a raiva. Saiba muito cuidado com as intrigas. E essa carta aqui significa doença. Então, muito cuidado. Significa doença. A carta do rato. E significa também roubo. Roubo em todos os sentidos. Roubo no sentido material. No sentido espiritual. No sentido emocional. No sentido físico. E no sentido mental. Tá? Então, saiu carta bem pesada. Para essa semana de lua cheia. O que nós vamos fazer? Acorda as bruxinhas. Bruxinhas boas. Bruxinhos bons. Acorda. Vamos fazer magias para mudar essa energia. Como mudar essa energia? Vamos ter clareza de visão. Vamos botar nosso olho místico para saber com quem a gente anda, com quem a gente conversa certas coisas da nossa vida. Com quem a gente fala dos projetos da nossa vida. Muito cuidado. Às vezes, o inimigo está dentro da nossa casa. Às vezes, o inimigo está dentro da nossa família. Então, muito cuidado. Não estou dizendo que está só dentro da nossa casa ou só na família. Não. Em volta da gente. Tá? Então, muito, muito cuidado com as palavras. Passam a observar mais. Passam a falar pouco da vida de vocês. E cuidado. Essas três cartas foram muito pesadas. Com essa carta do rato, que é a pior carta que tem no baralho. Então, dá noce. Tá? Cuidado com a saúde. Se tiver que fazer, ir no médico, aproveita. Faz logo um check-up para ver como é que está a sua saúde. Tá? A carta da cobra também significa saúde, entre outras coisas. Porque o símbolo da medicina é o caduceu, né? Então, tem aquela cobra. Então, vocês... Cuidado com a saúde de vocês. E cuidado também com a saúde espiritual. Então, vocês se cuidem, por favor. Porque a sintonia veio pesada. Cuidado com a saúde mental. Eu dou sempre uma dica. Que para a saúde mental, a melhor coisa, às vezes, é a gente dar uma de demente. Entendeu? Dá uma de demente para a sua saúde mental. Evita discutir com pessoas. Discutir com gente que não entende a mesma coisa que você dar remédio para alguém morto. É a mesma coisa que dar remédio para defunto. Não adianta nada. Vai ficar enxugando gelo. Então, não discuta. Entra por aqui, sabe? Porque, às vezes, você fica com muita raiva. Vai para o banheiro, abre o chuveiro e entra debaixo do chuveiro. Vai com água da cabeça aos pés. Pedindo para a guardiã da água, do elemental. A água que tira aquela energia de você. Porque sai todo o peso. Tá bom? E faça as orações. Porque essa semana está bem pesada para a relação notícia de Soraya. Cuidado com brigas. Cuidado com intrigas. Cuidado com mentiras. Cuidado com cobiça. Cuidado. É jogo de cintura. Porque tem muita gente também que está perto de você. e tem jogo de cintura para te manipular e conseguir arrancar de você coisas que você pensa que a pessoa é amiga. E essa pessoa vai no seu calcanhar de Aquiles, no seu tendão de Aquiles. E consegue tirar tudo aquilo que não era para você falar e você cai. Entendeu? Puxa o seu tapete. E cuidado. Isso também faz parte de um roubo. Está roubando aquilo de bom dentro de vocês. Então, gente, abre o olho místico de vocês. Muita atenção. Porque veio uma energia bem pesada. Tá bom? Então, oração, oração, oração. Não vou falar, vou falar de novo. Aqui, então, oração para Arcanjo Miguel, oração para São Jorge. Tá? Para tirar tudo de ruim do caminho de vocês. Tudo de negativo. Oração para São Jorge, oração para Arcanjo Miguel, oração para o Anjo da Guarda, oração para o Cigano Juan. Peça ao Cigano Juan que eu tire tudo de negativo do caminho de vocês e segue em frente. Tá bom? Vamos procurar luz. Essa semana é uma semana de luz, de paz. Então, aproveita essa semana para pedir que saia tudo de negativo da vidinha de vocês. Porque está bem pesado. Então, vamos na luz do nosso Mestre Jesus pedindo as bênçãos para ele. Tá ok? Então, vamos ficar em paz. E, ó, boquinha fechada, evitando intrigas. Tá bom? E vamos, ó. Ô, já pôs o Cigano. Tchau.